E como é que é arranjar temas para escrever? Vai surgindo ou...? Vão surgindo, mas lá está, eu trabalho a tempo inteiro, depois, não é? Quando chego a casa ainda tenho a casa para tratar, a roupa, essas coisas todas, toda a gente sabe, mais a criança, portanto, nem sempre tenho tempo. O que às vezes acontece é, lembro-me de uma coisa, escrevo o título no telemóvel e depois, quando tenho tempo, lá vou. Às vezes olho para aquilo e o título, na altura, já não me diz nada. Digo bem, já não faz sentido, foi na altura, já passou. Há outras alturas em que até faz e que digo bem, ainda vou pegar nisso. Tem lá uns dois ou três, mas não tenho tempo nenhum, zero. Por isso, mas estão lá guardadinhos. Preparadinhos para depois, um dia serem lançados. Exato. E o que é que as pessoas começaram, quando começou a publicar e quando abriu para o público, como é que foi treino de pessoas, como é que acham que elas foram chegando até assim? Não sei, eu acho que foi através de amigos, talvez, e como sou educadora, tenho muitos pais de muitas crianças que vão rodando e acho que foi um bocadinho, se calhar, através deles. As pessoas que mais comentam e que mais partilham e que estão sempre lá, atualmente são os pais do meu grupo do ano passado. É engraçado, é engraçado que foi assim o grupo que eu tive mais chegado e que me custou muito largar e hoje em dia continuo a falar imenso com eles. Alguns foram à festa de anos do Gustavo, portanto, para ter noção que ficaram mesmo a fazer parte de mim e acho que são esses pais que partilham mais e que gostam mais e as colegas de trabalho também. E eles não estranham quando dizem que têm um blog? Ou perguntam, ah, mas o que é isso? Ou o que é que faz com isso? Não, porque eu também não digo quando conheço alguém. Mas dizem, olha lá, eu sou Catarina e tenho um blog. Não, não diga, elas depois é que vão-se apercebendo. Eu quando entrei agora para este trabalho, mentira, eu já estava, outra colega é que entrou, auxiliar da sala do lado. E ela já estava lá há uma semana e passados os dias bateu-me à porta, olha lá, eu sigo-te, eu te segues-me. E ela, sim, tu não és aquela que tem os dos outros, isso, o blog, sim, sou ela. Ah, eu conheço, eu conheço. Porque ela, pronto, já era conhecida de alguém ali da zona e que já segui, mas lá está, durante o início não associou que era eu que lá estava. Então o que é que estes podem encontrar? Que temas é que podem encontrar? Sobre a nossa família, eu acho que mesmo o fundamental, neste momento, é esta questão da madrasta e das enteadas. Há uns dias li uma senhora que pôs num fórum qualquer, já numa página, a escrever da sogra dela. Ia dizer, dizia qualquer coisa assim, a mãe do meu marido é tão má para ele que parece madrasta em vez de mãe. E eu perguntei, então, mas porquê? As madrastas é que são suposto serem as más? Acho que ainda há muito esse mito. Esse preconceito, sim. Esse preconceito, sim, isso às vezes irrita-me um bocadinho porque é que as madrastas têm que ser más? Claro que vem daquelas histórias todas, da Cinderela, isso tudo, mas quer dizer, já somos adultos. E porquê que há esta relação quando as pessoas dizem, no início, a Gabriela, lembro-me de ir com ela, fazer as sobrancelhas e de uma senhora perguntar, ah, então, é a filha? E eu disse, não, ah, é a irmã. E eu disse, não, é a minha enteada, eu sou a madrasta. E a senhora ficou assim, ah, madrasta, ah, pois, desculpe, como se fosse ofensivo. Sim, ser isso. E não é, é uma coisa normalíssima. E cada vez mais à minha volta, sei lá, acho que a maioria dos casais estão separados à minha volta. Sim, agora não gostamos de surgir, é assim. É, e com os filhos lá no meio, e acho que não há esta necessidade da madrasta ter que ser uma coisa má, ou de um casal se ficar a odiar, podem não ficar amigos, não passar o Natal juntos, nem passar férias juntos, mas tem uma coisa em comum, não é, que são os filhos. Têm que respeitar os filhos e por eles têm que se dar bem, têm que ser cordiais, têm que estar de acordo nas reuniões da escola, das decisões da escola. Agora, se o pai diz uma coisa, e se a mãe diz o contrário, ou se a mãe dá um castigo, e se o pai tira o castigo, ou se a mãe fala mal do pai, ou se o pai fala mal do namorado da mãe, isso para os filhos vai ser um desgaste brutal, e a longo prazo acho que vai trazer mesmo consequências negativas para as crianças, e acho que é mais nesse sentido. É como a história dos meios-irmãos. Claro que eu tenho noção que o Gustavo, de sangue, é meio-irmão delas, não é? Mas, quer dizer, é como se fosse irmão, não é? Através daqui, vive com elas, está sempre com elas, nós temos uma relação, mais desde que ele nasceu, por acaso, é engraçado que, ainda que elas estejam na semana da mãe, se o Gustavo tem saudades, ele vai lá um bocadinho e vai ao par com elas e vai brincar, por exemplo, elas estão na semana da mãe, mas o pai foi buscar a Gabriela para a Gabriela vir connosco. Não há aquela questão de, não, não, estás na semana da mãe, não pode vir. Porque infelizmente há muita gente que não consegue ter essa união e essa coordenação depois. Acho que ainda é a maioria, infelizmente, alguns comentários que eu às vezes vejo, por exemplo, a Matilde, quando fez anos, aqui há uns dois anos atrás, ela quis muito que o Gustavo fosse e elas, por acaso, elas fazem anos, imagina, a mãe vai almoçar com ela e o pai vai jantar. Naquele ano, a Matilde quis fazer uma festa com os amigos, estava com a mãe e com a família da mãe, mas queria muito que o irmão fosse e mandou-nos mensagem. E nós fomos sem problema nenhum para o irmão estar lá e estivemos lá, estive lá com a mãe delas e com a família da mãe delas, sem problema nenhum e acho que é assim que deve ser pelos meninos, não é? Eles não têm que escolher, olha, são os meus anos, quer estar com o pai ou quer estar com a mãe? Claro que não tem que ter ali a família. Acho que isso não faz sentido. E lembro-me da Matilde nos dizer, era muito pequenina, tinha para aí uns seis anos, hoje já tem doze, e de chegar a casa e dizer, olha, sabes que a mãe da minha melhor amiga se vai separar? Nós dissemos, pois, acontece? E ela, não, não, mas não estás a perceber, ela vai viver com a mãe. E o Zé disse, pois, às vezes, não, mas não estás a perceber, pai, não vai viver com o pai, só vai ver o pai uma vez por mês. Ela andou a falar naquilo, aquilo mexeu com ela. Não era o normal dela. Exato, e ela passado um tempo ainda dizia, mas ó pai, porque é que ela gosta tanto do pai como da mãe? Ela precisa tanto do pai como da mãe, mas só vai estar com a mãe. E aquilo fez-lhe alguma confusão de início. Portanto, acho que cada família tem que avaliar o que é melhor para a família em que estão. Mas tem que pensar nas crianças também. Sim, mas desde que vivam perto uns dos outros, por exemplo, a casa da mãe é dois minutos da casa do pai, acho que dá perfeitamente... Sim, para juntar tudo. Fora horários, não é se alguém trabalhar por turnos, se calhar vai ser muito mais difícil. Mas numa situação normal em que estejam disponíveis, acho que não dar a guarda partilhada só porque é uma guerra, sim, acho que não se justifica. Nós temos umas fotos que trouxeram. A Gabriela estava com medo disso. Estava com medo das fotos. Oh, pronto, os medos que me refiam-se agora. Então fomos lá ver as fotos. Então é... Eu e a Matilde... Com um bronzinho na altura da praia. Sim, e a Matilde com o queixo partido. Partiu o queixo naquele dia. É o Guga com o pai. Foi nos anos de uma aluna minha. Mas a ver, não estás mal, estavas com medo. Nada mal. Olha, aqui também. Vês? Tive cuidado. Afinal, afinal, foi espirida dele. Não me preocupes. E foi precisamente... Ela tinha estado de férias duas semanas e quis estar... O irmão quis vê-la e nós fomos lá para ele matar um bocadinho as saudades da Gabriela, que só tinha estado assim com a Matilde. Quando era mais pequenino. Era tão pequenino. Mas crescem rápido. Os dois. Ah, e aqui ainda mais. Aqui tinha quatro meses. Eu tenho quanto? Três agora? Fez três agora. Isto foi Natal de escola, daquelas situações que eu estava a falar. Foi agora de Natal. Um cenário todo genota. Foi. E o engraçado é que a sessão correu muito mal. Ele esteve sempre a dizer que queria vir embora, mas as fotos ficaram espetaculares. Ainda bem. Ao menos isso. Quem sabe sabe. Ao menos isso. E como é que é trabalhar todos os dias com crianças? Para chegar a casa, ainda tem as crianças, tem a casa, tem toda a coisa. Como é que é agir isso tudo? Não é nada fácil, mas este ano está a ser o pior. É, em 2020 ou em 2019. É que em 2019 começou agora. E aqui é aneletivo. Nós, os educadores, falamos quais aneletivos. Porque estou com crianças quase da idade do Gustavo. E nunca tinha estado. Então estou o dia com crianças que estão naquela fase mesmo das birras. Oh, fantástica alegria. E tem outro que também está nessa fase. Portanto, está assim a ser... Está mais cansativo. Sinto-me muito mais cansada. E às vezes sinto que tenho menos paciência para o meu filho. Porque no trabalho, para os filhos dos outros, tem que ter. Com eles não posso reventar. Então o meu às vezes acaba por pagar assim um bocadinho. Mas acho que todas as professoras ou educadoras, se calhar, sentem isso. Eu não sentia tanto quando estava como professora. Aqueles já eram do quarto ano, eram mais crescidinhos. Mas agora estar assim com meninos mais pequeninos, ainda de muitas birras, de muito colo, fraldinhas. E depois chega a casa e tem outro também. Para cuidar de fazer-se. Exatamente. É muito parecido. E depois tem outra coisa muito engraçada, que são os adolescentes. Os adolescentes também dão assim um trabalhinho, ou não? Esta aqui, ela não. Não sei se é por não ter a confiança que se calhar teria se fosse com a mãe e com o pai juntos, não sei. Mas não adora a escola, mas não é assim de dar grandes problemas, tendo em conta a idade, não é? Há de dar alguns. Sim, as coisas normais. Sim, é, temos aí. Gabriela, por que é que não arrumaste o quarto? Olha a roupa no chão, Gabriela. Tiraste a louça da máquina, Gabriela. Larga o telefone. Isso é normal. Mas pronto, é o normal. Sim, não. Não dá problemas por aí além. Acho eu. Espero eu. Então, quais é que são os maiores desafios deste projeto? Dar a conhecer o que é que é mais complicado conciliar? Assim, desafios não sei se, como não tenho assim nenhum objetivo, não sei se existe mesmo assim algum desafio, porque lá está também, é um passatempo, se fosse algo assim mais sério, se calhar o maior desafio é mesmo arranjar tempo para ele, que às vezes as pessoas dizem, então nunca mais escreveste e quando é que lanças outro texto? Eu digo, quando tiver tempo, quando conseguir, às vezes é mais nas férias, por exemplo, que acabo por escrever mais e depois vou lançando, de tempo a tempo. Nesta altura de Natal, com as festas de Natal das escolas e os fatos e as preparações. Não há tempo a muita coisa. Não, não. Não há tempo para respirar sequer. Às vezes chegava a casa, já o Gustavo estava a dormir, portanto, muito menos havia assim tempo para o blog. Acho que o mais difícil é mesmo, como tenho um trabalho a tempo inteiro, conseguir conciliar e conseguir ter tempo. Acho que esse é o maior desafio que encontro assim até agora. E quais é que são as melhores partes? Porquê continuar a escrever? Por aquele motivo, das senhoras que eu sinto que ajudei, apesar de não ser a minha intenção, estava agora a lembrar-me que eu também tenho uma rubrica que é a minha história no vosso blog, que são as leitoras que enviam histórias e que eu partilho. E partilhei uma história de uma senhora que abortou já perto do fim da gravidez porque descobriu que a criança tinha uma má formação e quis dar a conhecer a história dela. E, entretanto, eu recebi uma mensagem de outra senhora que tinha acabado de passar pelo mesmo e que queria muito falar com quem deu a cara. Então eu fui pedir autorização, se podia dar os contactos dela e elas acabaram por trocar informações e ficaram amigas e falaram disso e achei isso fantástico. E, entretanto, uma terapeuta que também leu a história, ofereceu-se por dar ajuda a essa duas senhoras de forma gratuita. Acho que foi assim um momento também muito giro que acabou por surgir assim sem estar à espera. O que acha que aprendeu mais desde que tem o blog e desde que faz estes textos e partilha? A respeitar a opinião dos outros, portanto... Sim, porque há sempre quem mando ver. Sim, portanto, que os outros tenham direito de gostar ou não gostar e eu só tenho é que respeitar isso, mas ao contrário também. Perceberia eu que os outros também têm direito de gostar ou não e de concordar ou não com aquilo que eu escrevo. E quando eu escrevo já sei à partida que vai haver quem goste muito, pode haver quem não goste nada. A partir do momento em que eu estou a escrever, já tenho que estar preparada para isso. Passa-me um bocado ao lado, mas já sei que pode haver sempre alguém, não é? Então há partes que, por exemplo, você está a escrever aí muda porque já sabe que se calhar vai. Não, não. Não sou nada assim. Não. Às vezes escrevo e penso, vais levar, Catarina. Umas vezes levo, outras não. Como, por exemplo, como é que é lidar com as críticas, lidar talvez com os comentários negativos? Às vezes não são propriamente negativos. Às vezes são mesmo pessoas que às vezes são mesmo parvinhas. Existem em todo lado, sim. Exato. Quando o Gustavo mudou de quarto, puse uma foto do quarto novo e houve logo uma senhora que foi dizer, atenção, essa grade é muito pequena, um menino pode cair da cama, ele se calhar ainda devia estar na cama de grades. Pronto, é mais assim desse estilo. E nessa altura a minha prima até foi lá comentar também, concordo, Catarina, o menino devia estar numa cama de grades, pelo menos até aos 18 anos. Pelo sim, pelo não. Às vezes são coisas meio parvinhas. Às vezes é mesmo serem simplesmente parvinhas. Às vezes têm toda a razão daquilo que dizem, podem não concordar mesmo e têm esse direito. Já existiram pessoas que escreveram e comentaram, Catarina, desta vez não concordei nada. Pronto, é a tua opinião, mas eu não concordo. Outras vezes até dão a opinião delas, outras vezes não. E já aconteceu darem a opinião delas que não concordavam e eu ficar a pensar, epá, realmente, visto assim, tem razão. Sim, é um trocamento de ideias e de partilha. E às vezes realmente há as coisas que as pessoas dizem que eu penso, se calhar, pensando assim, a razão até está do outro lado e não do meu. Mas mesmo assim deixo estar os textos para... Lá está, é uma troca de partilhas e são todas bem-vindas. E quais são os temas que ainda não abordou, mas gostava de abordar? Um dos temas que eu tinha escrito no telefone, lá está, tinha a ver com as crianças condicionais entrarem ou não para o primeiro ciclo. Que eu fui sempre da opinião que não deviam entrar, que deviam, quanto mais tempo ficassem na pré, melhor. Isto porque o Gustavo é muito condicional. Ele vai fazer os seis mesmo no final de dezembro. Mas, entretanto, o Gustavo, desde os dois anos, que já reconhece as letras, os números, e o Zé tem dito, estamos o rapaz com três anos, se calhar não era bom ele ir. E eu disse assim, se calhar, nestas competências sim, mas a parte social é muito bebê ainda. E se calhar estamos assim. Ele ainda tem três anos, mas o Zé é a favor de que ele deve ir ainda com os cinco. E eu sou a favor de que ele deve ir com os seis quase a fazer sete. E é uma coisa que eu ainda quero abordar, o positivo e o negativo. A Matilde, por exemplo, entrou muito pequenina, também condicional, que também só faz em dezembro, e foi sempre aluna de mérito. Mas, por exemplo, o Gustavo, ainda que possa vir a ser bom aluno, porque acho que tem competências para isso, mas a parte social, acho que se calhar que não vai ter. E acho que é preciso analisar tudo. A abordar também isso. Sim, e analisar tudo. Ver que cada criança é uma criança e que não pode ser, tratar todos de igual. Tchau, tchau.